A segunda semana de educação da Universidade Federal do Piauí vai acontecer no período de 9 até 12 de novembro lá na própria Universidade Federal. Vai ser um momento de ampla discussão acerca do tema escolhido deste ano, o currículo, e também vai ser um momento para a troca de informações dos acadêmicos, não só de pedagogia da Universidade Federal, mas de todos os outros acadêmicos de qualquer instituição que esteja interessada em participar. Vai ser esse momento de troca de informações entre eles com os profissionais que já estão atuando nas nossas salas de aula, nas escolas e também com os ministrantes, os palestrantes que irão abrilhantar este nosso evento. O tema geral do encontro é currículo, saberes e vivências no cotidiano escolar, mas sabe-se que currículo é bem abrangente. Então, irão ocorrer momentos que nós temos 10 minicursos, cada minicurso vai abordar uma temática diferente e também nas próprias palestras. Por exemplo, no primeiro dia vai ser esse o tema, o tema central do evento vai ser a palestra do primeiro dia, como também nós vamos abordar novas tecnologias, ideologia do livro didático, formação psicomoral da criança, entre outros. Então, vamos lá. Então, vamos lá.